Futebol Parnaense Eu nunca tinha visto isso na minha vida Um time tomar 3 gols em 12 minutos Parecia que era uma brincadeira Aquilo ali não era Era um jogo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro de Futebol Lamentável Eu acho que alguém tem que tomar uma posição Alguma posição drástica Como afastar alguns jogadores Porque o que aconteceu esse final de semana No Atlético foi ridículo Meu caro Rodrigo Mais Teria o Curitiba Curitiba tem um bom elenco Volta o Douglas Silva Douglas Silva e Pedro e Leandro Donizete Eu acho que a gente pode colocar aqui Como dois grandes cabeças de áreas Do futebol brasileiro Melhorou o sistema defensivo Com a entrada do Demerson O Curitiba está mais Eu acho que não tem que jogar pelo nome Tem que jogar pela qualidade O Curitiba parece que nessa partida Se mantiver o que fez Contra o São Paulo Pode almejar um campeonato um pouco melhor O grande desafio do Curitiba É ser regular É não variar e não oscilar E daí começa desde fora do campo Até dentro do campo Quando a turma do Coxa Que está na direção Os conselheiros Se acalmaram E deixaram a coisa funcionar Não trouxe esse ambiente Para dentro do campo Os jogadores também estão começando A ter uma certa regularidade Acho que esse é o ponto crucial do Curitiba Porque tem um bom elenco Como você falou Tem hoje dois cabeças de ar Que são referência São os melhores aí Do campeonato brasileiro Não tenho dúvida de falar isso Tem motivação Os jogadores têm motivação individual Que é o mais difícil Ao ver por exemplo O Keir sonhando para a Europa Saiu dali, jogaram com eles Faz pouco tempo Então tem todos os ingredientes Para dar certo Cabe agora Não entrar na montanha-russa De volta e ir De uma regularidade